Fala pessoal, aqui novamente o Jackson aqui, hoje é dia de fazer renda extra, tá bom? Hoje é dia de fazer renda extra, sejam todos bem-vindos ao canal Uber Diferente, tá certo? Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Jackson, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo desde 2019. Faço renda extra nos aplicativos, sempre depois do trabalho, assim como hoje. Hoje, 5 horas da tarde agora, tô saindo do trabalho e vou fazer um pouquinho de renda extra pra você ver como é o movimento aqui nos aplicativos, tá certo? Vem comigo, gravador de tela já tá aqui, vem comigo nessa missão, vamos lá. Falei, vamos começar agora o nosso dia, acabei de sair do trabalho, vamos fazer renda extra. 5 horas e 2 minutos, vou dar início aqui às atividades. Acabei de ficar online, estamos aqui no centro de Guarulhos, centro de Guarulhos. Vamos ver aí, acabei de ficar online, vamos ver quando vai chamar pela primeira vez, tá certo? Você vê aí que o meu saldo está zerado aqui em cima, o saldo, né? Zero viagens hoje. Vamos começar agora às 5 da tarde, vamos tentar aí bater uma meta aí de 100 reais até aí 8 horas da noite. Será que a gente consegue? Olha aí, já tocou a primeira, eita! 1.4, centro de Guarulhos, vou aceitar. 3 minutos de distância, tá bom? Dirigir assim é o local de partida. Olha só. Tá certo, vamos lá então, rua doutora Epitácio. 2 minutos de mim, buscar a Eduarda. Daqui a pouquinho eu volto com vocês aí. Olha aí, pessoal, acabamos de deixar, olha aí pessoal, acabamos de deixar a Eduarda aqui na casa dela. Vamos encerrar a viagem, ó. Encerrei a viagem. Nota 5, passageira tranquila. Vamos buscar agora o Gabriel, dinâmico de 2.1, aqui no centro de Guarulhos. A nota dele é 5.0, né? Deve ser iniciante. Tá bem pertinho aqui da gente. Vamos ver quanto que deu a viagem da Eduarda. 14 reais, agora exatamente 5 horas e meia, tá certo? Já já a gente volta. Fala pessoal, voltamos aqui, olha só. Até agora a gente rodou 20 km, né? 20 km, quase 21 quilômetros. Nós ainda estamos aqui em Guarulhos, eu estou no bairro aqui do Taboão. Quem conhece Guarulhos sabe, né? Estou aqui no bairro do Taboão. A gente rodou 20 quilômetros e a gente fez até agora 60 reais, tá certo? 60 reais, agora é exatamente 6 e meia da tarde. Daqui a pouco a gente volta porque eu tenho passageiro para buscar. Então como eu falei, 6 e meia da tarde, estamos indo buscar a Priscila. Mais uma passageira. A gente até agora fizemos quase 60 reais aí, tá? Em 1 hora e meia. Saímos do trabalho 5 horas da tarde. Agora 6 e meia, a gente já fez aí 60 reais. Peguei muito trânsito e era para estar melhor essa situação, mas esse horário de pico é normal. Como a gente disse no último vídeo, é ossos do ofício. Pegar trânsito na hora de pico, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no nosso vídeo. E lembra daquela meta que nós falamos aí no começo do vídeo? Tentar aí bater 100 reais até as 8 horas. Agora como você pode ver aqui no lado de cima da tela, né? Já são 7 e 52, né? Eu vim parar aqui, pessoal, no Jardim Fortaleza, em Guarulhos. Praticamente eu só rodei Guarulhos até agora. Olha como está dinâmico ainda o mapa. Agora é exatamente 7 e 52. Pessoal, comecei lá no centro de Guarulhos, como você lembra. Peguei ali, para quem conhece aqui a região, a cidade de Guarulhos, né? Fui ali para o Bosque Maia, bom clima. Depois peguei para o Taboão e vim parar aqui no Jardim Fortaleza, tá certo? Vou abrir aqui para ver quantos km eu rodei até agora. Agora, exatamente 42 km eu já rodei até agora. E vamos ver quanto que a gente fez? Essa foi a última viagem que eu fiz de 36,72 reais. E agora, às 7 e 52, eu já fiz 122 reais em 8 viagens. Tá certo, pessoal? Eu fiz 122 reais até agora. Um pouco antes da meta de 8 horas, né? A gente já bateu esse valor aí. A Uber tem uma promoção hoje de 18 reais. Quer ver? Olha só. Cadê a promoção da Uber de hoje? Aqui, ó. Conclua 12 viagens e ganhe 18. Eu já fiz 8 viagens, né? Então, falta só 4. Então, eu vou tentar completar essas 4 viagens aí para ver se a gente ganha essa promoção aí de 18 reais. Estou bem longe, olha só. Vem lá em cima em Guarulhos, no meio do mato. Lá em cima. Mas aqui é um bairro, pessoal, bem tranquilo, tá bom? É um bairro bem sossegado, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para saber aí quanto que a gente vai encerrar esse dia. A meta era até as 8, mas vou tentar pegar essa promoção aí de 18 reais. Terminando hoje um pouquinho mais tarde, tá? 10 horas da noite agora. Vamos terminar o nosso vídeo por hoje. Lembra daquela promoção? Faz 12 viagens para ganhar 18. Acabei de concluir ela. Tem mais promoções aqui, né? Só que está ficando tarde. Eu vou encerrar. Tá certo? Olha só quanto que eu consegui fazer nessa sexta-feira, dia 26. A última viagem foi 10 reais. E olha só quanto que eu consegui fazer. 247 reais, pessoal. 247 reais foi o valor que eu consegui fazer nessa sexta-feira aí com 13 viagens. E vamos ver aqui quantas horas online. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui nos ganhos. Quantas horas online? Deixa eu ver. 5 horas e 12. 5 horas e 12 minutos online. Tá certo, pessoal? Foi esse o valor que eu consegui fazer aqui nos aplicativos. Olha só, pessoal. Estamos terminando aqui agora. Olha só quantos KMs a gente rodou hoje. Exatamente 108 KMs. 108 KMs a gente rodou hoje. E a gente conseguiu fazer aí 247 reais. O carro fez uma média de 13 KMs por litro. Coloquei hoje pela manhã 60 reais. E a gente teve uma média aí de 13 KMs por litro. Que vai dar um total aí de mais ou menos aí 55 reais. Que a gente gastou de combustível. Tá certo? É isso aí, pessoal. Tô aqui pra gente encerrar o vídeo, tá bom? Dessa sexta-feira. Hoje já é sábado. A gente vem aqui encerrar o vídeo pra vocês, tá bom? A gente falou no vídeo que era 247. Mas eu ganhei algumas gojetas. Então vamos aí arredondar pra 250. Combinado? O que mais me impressionou ontem foi o ganho por KM, né? Eu fiz uma média de 2,30 reais por KM. É uma média muito boa pra quem é o BX assim como eu. Beleza? Tirando aí os gastos com combustível. E aquela taxinha de manutenção que a gente se organiza pra fazer. Eu diria que o nosso ganho de ontem nessas 5 horas online aí foi de mais ou menos aí 170 reais. 5 horas online, 170 reais. Se você achou que tá bom, você deixa aí o seu comentário, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa o seu comentário que a gente vem responder, tá bom? Então se inscreve no canal, ative o sininho. Vai ter muito vídeo bacana. Dezembrão promete. Se inscreve no canal, ative o sininho.